Começa a decisão do Campeonato Brasileiro com o primeiro jogo entre Santos e Corinthians no Morumbi. E nem aqui, longe de São Paulo, vai faltar torcida. Torcedor fanático é assim. Quer ver as horas? Corinthians. Vai tomar banho? Corinthians. Está com sede? Corinthians. Bateu o sono? E lá está o Corinthians. Para vestir várias opções, todas em preto e branco. A casa do personal trainer Paulo Neves é praticamente um tributo à paixão pelo timão. Paixão que começou ainda criança. Você olha para aquela torcida, você vê a paixão que aquela torcida tem por um time de futebol. Você vê como eles tratam a equipe do Corinthians. É impressionante. Para Paulo, o Corinthians é de longe o melhor time do Brasileirão. Ele não se abalou nem no último jogo contra o Fluminense. Eu tenho certeza absoluta que o Corinthians ia se classificar. A disposição do jovem time do Santos não assusta. Paulo tem certeza de que vai comemorar mais um título brasileiro. É só uma questão de tempo. Espero que o time do Santos siga em frente, né? Tenha um sucesso aí no futebol, mas esse título é do Corinthians, sem dúvida nenhuma. É, mas vai dizer isso na casa de um santista apaixonado. Não adianta o corintiano querer ser timão, porque vai ser um timinho. O gavião vai virar galinha e a gente vai ser campeão mesmo. Provocações típicas de quem confia plenamente na força da meninada da Vila Belmiro. O comerciante Luciano Tavares conta as horas para a decisão. Num relógio santista, claro. Luciano acredita que o pior já passou. O mais difícil para mim foi o São Paulo. Porque todo mundo acreditava que era o time do campeão, que era o time campeão. Quando ele chegou perto mesmo, que ele meteu os 3 a 0 de pronto. Os jogos da decisão, Luciano vai assistir em casa. Está preparando uma festa para comemorar cada gol de Robinho e companhia. Festa regada a champanhe santista. Quando é que você vai abrir? No dia que o Santos for campeão. No dia que o Santos for campeão, a gente vai comemorar e abrir isso aqui. Olê! Olá! Tchau!